Olá, Vagilice Nath Cruz, tudo bem com vocês? Hoje tem culinária da semana e a culinária da nossa semana é um prato super rápido que eu adoro fazer, rapidérrimo, tá bom? E eu, particularmente, como com purê de batata, não sei vocês, massa adicional é batata palha e arroz branco, tá? Mas eu como com purê de batata com macarrão e eu adoro, que é o nosso estrogonofe. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer estrogonofe da Lili. Bom, meu prato já tá aqui, tá? Estrogonofe prontinho pra vocês e fique aí com o vídeo ensinando como é que eu faço esse delicioso estrogonofe. Então, até o próximo vídeo e que venha tutorial aí pra vocês. Um beijo, meu amor, Lili vai pra cozinha. Bom, meus amores, vamos lá começar a nossa culinária da semana que vai ser estrogonofe da Lili, tá? Bom, meu franguinho aqui já tá cortadinho, tá? Em cubos, os cubos igual a minha cara. E eu temperei aqui com aquele alho pronto, tá? E cominho, tá? O alho pronto já tem sal. Então, só foi o alho pronto e o cominho que eu preparei aqui, que eu temperei ele, tá bom? Precisa de uma colher de sopa de margarina, extrato de tomate ou molho pronto, cebola picadinha, tá? Aqui tem meia cebola picada, um tomate picado, quinto, tem um pouquinho... Deu só um pouquinho de quinto, porque eu não tenho quinto em casa. Caldo quinó, tá bom? Então, e minha panela. Então, vamos lá começar o nosso estrogonofe. Eu vou ligar o fogo. Pronto. Panela no fogo. Eu vou pegar agora a margarina, tá? Eu vou botar uma colher dessa aqui, bem cheia de margarina, manteiga. Vocês podem fazer com óleo, mas eu vou fritar o peito de frango com margarina, tá? Então, vamos lá. Vou esperar aqui derreter. Pronto. Já começou a derreter aqui a nossa margarina. Mais uma vez, tô gravando sozinha, como sempre. Eu vou ver se eu consigo fazer um tripé caseiro pro celular. Vou assistir alguns vídeos no YouTube, pra ver se eu consigo fazer o tripé caseiro. Bom, a próxima culinária eu vou tentar fazer uma dobradinha, tá? Pra vocês me pediram. Então, eu vou colocar aqui a cebola e gravar sozinha. Vou dar uma recheada aqui na cebola. Meu estrogonofe é simples e fácil. Ah, além do... Deixa eu ver, gente. Eu esqueci de mostrar, tá? o creme de leite, que é no final que eu coloco. E o milho. Eu esqueci. Ainda levava creme de leite e milho. Tem gente que faz com requeijão. Eu ia fazer com requeijão, mas... Resolvi fazer o simples mesmo. Dá uma dourada aqui nessa... Essa cebola. Ah, Lili. Ah, pra quem perguntar, Lili, você não gosta de cebola. Gente, eu corto a cebola bem... Bem picadinha mesmo, bem miudinha. Eu não senti nem... Nem ver a cadeira. Se eu ver a cadeira, eu não compro. Pimentão não tem jeito. Pode estar picadinho, o que for, eu não compro. Se vocês quiserem, pode colocar alho machucado, tá? Mas eu não gosto de alho. Aqui, no tempero da... Do frango, já tem alho pronto. Tem alho. Aquele alho pronto. Dei uma refogada básica na cebola. Agora vamos colocar o nosso frango. Vamos lá rechear. Quando a gente mexe aqui, a gente conversa, né? Bom, vieram algumas pessoas me perguntar no meu Facebook, tá? No message. Alguns comentários que eu tô recebendo. Principalmente de um... De uma menina chamada Cláudia. Que ela colocou um comentário no meu último vídeo, dizendo que eu sou mentirosa. Que eu menti, falando que não precisava mais eu escovar o cabelo e planchar. Depois que eu tô usando a progressiva caseira, que é aquela com oito de coco e... E limão. E ela falou, por causa disso, do último vídeo que eu postei, que foi do comograma. Que eu menti. E por ser mentirosa, ela ia sair do meu canal, tá? Bom, fique à vontade pra sair do meu canal, se você achar que eu minto dos meus vídeos. Mas as coisas funcionam assim. Eu falei no vídeo que eu não tinha mais necessidade de estar escovando e planchando o meu cabelo direto. Toda lavagem, eu escovar e planchar meu cabelo. Como vocês sabem, eu lavo meu cabelo três vezes na semana. Segunda, quatro e sexta. Principalmente quando eu tô fazendo com o programa. Então, eu não vejo uma necessidade. Já que a progressiva caseira me ajuda muito no meu alisamento. Eu não vejo uma necessidade de eu estar pranchando e escovando o cabelo, toda a mão que eu lavar. Não tenho essa necessidade. Então, uma vez na semana, como todo mundo faz, eu escovo e prancho o meu cabelo. Aquela minha prancha descarada que vocês sabem que eu... É só na raiz mesmo de abaixar um pouco mais o volume da onde tá o andulado, tá bom? Não tenho intenção de estar fazendo o meu canal de... Tá mentindo aqui. Estou dando essa explicação porque o pessoal foram tudo no meu PV, no meu message, me perguntar o que tava acontecendo. Porque quase ninguém entendeu o comentário dela, tá bom? Então, se você acha que eu menti em relação a isso, eu não posso fazer nada, tá? Tem meninas aí que eu vejo aí que fazem vídeos que mostram o cabelo, o resultado do cabelo pranchado. E... Ninguém diz nada, quer mentira, acha lindo e nada. O meu último vídeo aí, que foi o da gota dourada, vocês viram que meu cabelo estava secando. Eu fiz questão de fazer o vídeo assim, sem... Antes de... Eu terminar de secar ele no secador. E nem precisou eu secar ele no secador e pranchar. Só fui fazer a touca de meia mesmo e o cabelo ficou lisinho, né? Mas fazer o quê, né? Vida que segue, o pessoal não entende muito bem as coisas, não. Então, vamos voltar aqui pra nossa culinária. Ai, aqui... Bom... Selei aqui a carne. E agora eu vou colocar o tomate, tá? Tá? Saiu alguma coisa no chão. Foi tomate. Belinha foi comer tomate. Então, hein, Belinha? Tomate, ó. Minha cachorra adora um tomate, adora uma banana. Vacile com banana. A gente da banana à Maria tem que ficar de olho, porque senão a Belinha come a banana de Maria. Aqui, tomate. E vou colocar agora o caldo quinó. O meu coentro. Vou chamar a mãe. Nem manhã tá em casa pra poder pegar coentro. Eu fico com dó no coração quando eu cozinho um pouco coentro. Eu gosto de coentro. Tá as vasilhinhas, não. Mexe, 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 mexe com as mãos. Bom, meus amores. Eu vou deixar aqui refogando, tá? Eu vou colocar um pouquinho só do molho, tá? Do molho pronto. Mas você viu que o tomate já deu já uma cor já aqui no nosso refogado, né? Então, só uma colherzinha mesmo do molho pronto pra dar uma corzinha a mais, tá? E assim. Eu não boto muita água não, tá? Eu vou botar meio copo de água. Deixa eu ligar aqui o filtro. Pega a água. Aqui, ó. Vou colocar meio copo de água. Se vocês quiserem mais caldo, coloca mais água, tá? Mas eu gosto de fazer assim. E não vou botar o milho agora. Vou deixar aqui esse frango cozinhar. Experimente o sal. Vê se tá bom de sal. Se não tiver, vocês colocam mais sal, tá? O meu, como eu já temperei aqui já, então não tem necessidade de botar sal. Pra mim já tá bom. Então, eu vou deixar isso aqui refogando. E daqui a pouco eu volto com vocês pra poder colocar o creme de leite. Bom, amores meus. Deixei secar um pouco mais do caldo, tá? Se vocês gostaram de muito caldo, pode fazer do jeito que vocês gostam, tá bom? E agora eu vou acrescentar o milho. É opcional, tá? Tem uma caixinha aqui de milho. Vou acrescentar o milhozinho. Eu gosto de ver que minha comida é com coentro. Com muito coentro. Ah, o tomate já sumiu já daqui. Não tô ouvindo mais aí. Vou acrescentar o milho, tá? Tem uma caixinha de milho aqui. Pra vocês. Meu arrozinho já tá ali pronto. Meu purê de batata. Já tá aqui pronto, tá? Eu sei que estrogonópolis se come com arroz branco e batata palha. Mas eu gosto de comer com purê de batata. Então vamos lá. E agora eu vou acrescentar o creme de leite. Como eu falei, se vocês quiserem colocar o requeijão, vocês podem, tá? Vou colocar uma caixinha de creme de leite. Gostei desse creme de leite. Ele não é aguado. Eu comprei um creme de leite. Eu ia soltar o vídeo do mousse de maracujá. Mas pela primeira vez, o meu mousse de maracujá deu errado. Esse creme de leite, ele é bem cremoso. Já o que eu comprei, não era. E isso me irritou muito. Porque meu mousse de maracujá nunca deu errado. E dessa vez deu. Então por isso que eu não saltei o vídeo do mousse de maracujá. Eu botei até no congelador, coisa que eu nunca faço. Mas o bicho não endureceu. De jeito nenhum. Não sei o que foi que ouve. Depois que eu vim ver, que foi o creme de leite mesmo. muito aguado. E acabou destruindo o meu mousse de maracujá. Bom, já coloquei o creme de leite, tá? Eu vou dar só um... Deixar ferver aqui um pouquinho. Só mais um pouquinho. E volto pra finalizar o vídeo com vocês. E meu almoço já está pronto. Amores, vamos lá finalizar o vídeo, tá? Nosso estrogonofe. Então, batata palha, purê de batata. Meu arroz branquinho. Tá? E vamos lá, né? Ai, gente, eu estou com água na boca. Vou tocar aqui, estrogonofei está pronto, tá? Eu deixei só dar uma fervida no... no creme de leite. Tá bom? Se vocês gostar de mais caldo, vocês... botam mais água. Mas... Eu gosto assim, tá? Fica bem cremosinho o caldo, sem precisar eu... eu colocar farinha de trigo ou maisena, tá? Fica assim, bem gostoso. E vamos pra parte que eu sei que vocês adoram. Que é... experimentar. Pode dizer que eu sou perversa. Pode dizer. Sou pirraceta. Vou matar vocês de pirraço. E eu gosto muito. Olha o nosso prato. Lindo, maravilhoso. Hum... Será que está bom? Será? Ó, que delícia. Hum... 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 Belinha está ali, ó. Só de uva. Belinha está só espiando. Bom, meus amores. Essa é a culinária da semana. Espero que vocês tenham gostado aí. E até o próximo vídeo. Que se Deus quiser, vai ser dobradinha. Tá bom? Uma comida que eu gosto muito. Que é dobradinha. Tá bom? Então é isso aí. Até o próximo. Um beijo, um cheiro. Que agora eu vou papar. Tchau, amores. Fica aí, ó. Com o nosso estrogonofe.